Um policial militar morreu em um acidente de trânsito durante uma perseguição no centro da escada na zona da mata sul de Pernambuco. Pilotando uma moto, o soldado Adriano Raimundo da Silva, de 35 anos, tentou alcançar uma mulher e fazia manobras perigosas em outra motocicleta e bateu em um veículo. O acidente aconteceu na noite de sábado, na Avenida Comendador José Pereira, perto da unidade do Instituto Nacional de Seguro Social e NSS. Adriano Raimundo ainda foi levado para o Hospital Regional de Escada, mas não resistiu aos ferimentos. A PM de Pernambuco disse por nota que Adriano fazia parte de uma equipe de rondas com motocicletas Rocam. Ele e outros dois policiais foram acionados para abordar a condutora de uma motocicleta e estava em alta velocidade, colocando em risco a vida das pessoas. Ainda de acordo com a PM, durante a perseguição, o avan saiu da rua, engenheiro Alves, sem fazer a sinalização. O veículo atingiu a moto pilotada pelo soldado Adriano. A PM disse também que a condutora da moto e uma pessoa que estava na garuba foram levadas para a Delegacia de Vitória de Santo Antão, também na Zona da Mata. Deve ser solta aí nas próximas horas e quem morreu foi o policial. Deve ser solta aí nas próximas horas.